Fala meu querido ser pluricelular, eucarionte, feito por Deus da maneira que você é, bonito, retumbante, feliz e alegre. Galerinha, estamos nós hoje começando um assunto que vamos falar sobre biologia celular. É claro que eu errei o slide, mas eu vou voltar aqui e a vida é que segue, certo? Pronto. Galera, vamos lá. Primeiro ano, biologia celular, então, nós vamos falar sobre a parte da biologia que estuda a célula. Esse assunto é bastante prazeroso para o professor Marcelo, falando de contas, é o assunto que eu mais tenho afinidade, eu mais gostava enquanto eu estava estudando biologia, enfim, e fala a respeito da contagem ou da imensa sabedoria que Deus teve na hora de construir os seres vivos, na hora de formar cada um deles, enfim. Nós falamos das aulas passadas, né? Recapitulando um pouquinho, as aulas foram bastante densas, eu sei, né? Bastante bioquímica, alguns assuntos bastante pesados ali. Agora começa a ficar um pouquinho mais light, creio eu, porque você já viu esse assunto, a gente só vai puxar um pouquinho mais, com um pouquinho maior de profundidade ali. Tá, galera, você é um ser com 30 trilhões de células no seu corpinho, tá? Professor, quem contou? Querido, é uma estimativa, tá? Então eles pegam por centímetro quadrado, cada tecido é formado assim, assado, lembrando que você não é feito, você não é um amaranhado de bolinhas só, tá? Já vou explicar um pouquinho melhor quando a gente chegar aqui e falar sobre você. Mas de uma forma geral que nós vamos ver, vamos fazer um aglomerado, uma linha do tempo quase aí sobre a célula. Como que o ser humano chegou a estudar esse negócio? Como é que a gente olhou pra dentro da gente mesmo e descobriu todas essas vertentes aí? Nós vamos então passar por ela. Célula, então, é a unidade básica de qualquer ser vivo. Célula é a unidade básica que forma aí você, plantas, enfim. Professor, por que a gente chama de planta uma planta? De ser vivo também. Queridão, a planta é uma planta porque ela tem células específicas, ok? Diferentes das nossas, essas plantas, elas possuem uma outra estrutura que a gente vai voltar a falar aí. Eu sei que você já sabe de algumas dessas diferenças. Mas o que faz elas serem, seres vivos, digamos assim, é que elas estão realizando metabolismo, funcionamento celular, enquanto estão ali absorvendo nutrientes, mandando de novo, transformando nutrientes ao longo da cadeia. O dicionário do Webster, lá em 1828, muito lá atrás, já trazia, né? Então, olha aqui, na parte da anatomia, um saquinho ou bexiga contendo líquido ou outra matéria, como as células adiposas, células de gordura, contendo gordura. Cara, esse conceito é bem basilar, né? Por quê? Você basicamente é isso. Quando a gente fala que você tem mais ou menos 70% do teu corpo formado por água quando você nasce, e na medida que você vai envelhecendo, ele vai diminuindo, imagine uma piscina cheia d'água, ok? Aí você pega bexigas e você enche essas bexigas d'água e devolve na piscina. Você não vai mais ver a água, correto? Mas você está vendo as bexigas onde essa aguinha está dentro. Se você olhar para o teu corpo, você é uma piscina de bexigas com água dentro, tá? As nossas células, então, dentro de cada uma dessas células, tem um conjunto contendo água em grande quantidade, além de sais minerais, vitaminas, proteínas e outras inas mais aí que a gente viu ao longo da história. Mas como é que chegaram nisso? Os primeiros microscópios, então, dois holandeses lá que faziam óculos, enfim, essa história também está na sua postila, essa imagem aqui também tem uma bem parecida lá. Isso aqui era o primeiro microscópio bastante rudimentar, por isso que eu coloquei também rudimentos, é a parte do início aí da história do ciclo científico, onde este modelo, foram observadas as primeiras estruturas celulares. O que eles observavam com isso, né? Até no teu material está lá, células do sangue, né? Células vermelhas, hemácias, também observavam, conseguiram identificar que no sêmen dos animais encontraram lá os despertozoides, né? Aqueles camaradinhos super ligeiros lá, com o seu rabicoazinho lá, que ficam andando por aí e gerando vida por onde passam, né? Desde que entrem no óvulo correto lá, ok. Quando eu estou falando dessa estrutura, galera, isso aqui ó, uma bolinha que você está vendo ali em cima, se você está com o teu material aí, você vai identificar uma estrutura bem acima de uma agulha ali, era um local onde tinha uma lente que era quase esférica, onde eles conseguiam ter um aumento desta, da estrutura ali, visual pelo menos, das estruturas que eles estavam vendo, né? Um aumento visual dessas estruturas. Mas isso aqui era muito, muito, muito rudimentar. Até que Robert Hooke, ele foi o primeiro a criar o conceito de célula. Robert Hooke, então, e com esse microscópio aqui que você está vendo aí do lado, essa engenhoca ali, que era um tubo, né? Então, ele ficcionava o tubo, concentrava o feixe de luz para um único ponto, as lentes, então, muito bem organizadas, elas apontavam para este horizonte e mostravam ali, então, o que havia abaixo deles, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. A frase dele, né? Pude perceber com extraordinária clareza que a cortiça é toda perfurada e porosa, assemelhando-se muito a um favo de mel. Além disso, esses poros ou células não são muito fundos e lembram pequenas caixas, caixinhas. Galera, o que acontece aqui? Robert Hooke estava lá, um belo dia, pensou comigo. Nossa, acho que está na hora de eu avaliar a cortiça. Aí ele foi lá, pegou, o que é cortiça? É casca de árvore, aquela parte mais externa de uma árvore, tá? E ele foi, olhou o microscópio e ele enxergou um negócio parecido com isso aqui, ó. Tá? Então, ele encontrou uma estrutura cheia de buracos dentro dela e ele olhou e falou, não, maneiro. Dentro dessas estruturas, eram onde ficavam as organelas celulares. Na verdade, verdadeira, o que Robert Hooke viu não foram células, ok? Na verdade, o que Robert Hooke viu foi o esqueleto celular, ou a parede celular das células vegetais, e aqui, as organelas já haviam morrido. Então, a parte da cortiça é célula morta de árvore. Na medida que eu vou adentrando ao tecido vegetal, eu vou encontrando as estruturas novamente aqui, tá? Então, o que Robert Hooke viu, na verdade verdadeira, não eram células, pelo menos não na sua forma funcional, ok? Aliás, tinha a função de sustentação ali para aquela árvore, né? No caso, mas não mais metabólica, não sintetizava mais nada, tá bem? Então, o primeiro microscópio tem esta cara ali, aquela coisa tubular, mesquinha e meio troncha, tá bom? Depois disso, aparecem esses dois senhores, bastante elegantes, diria eu aqui, MJ Schleiden e Theodor Schwann. Então, esses dois, claro que sempre tem um professor de ensino médio que vai ficar falando nomes estranhos para você, vai falar, olha que nome legal para você dar para o seu filho e tal, então, fica a teu critério, tá? Você pode chamar ele de Tadeu Schwann, por exemplo, em homenagem ao nosso Tadeuzinho, que está ali assistindo aula comigo. Enfim, o que esses caras aqui fizeram? Esses camaradas, ao longo do estudo, então, Robert Hooke observou a célula, olhou dentro daquele tubo e, ao longo do tempo, eles foram, então, fazendo ciência com aquilo que tinham. Muito rudimentar, bastante precárias condições, mas foram aprimorando as lentes, foram aprimorando a forma de olhar para as coisas. E, ao longo do tempo, então, eles foram crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Aí, o ser humano passou a vislumbrar o que Deus tinha feito. Pessoas, isso aqui chama-se história providencial de Deus. Ao longo da história, algumas pessoas são usadas não para descobrir apenas, mas para dar nome às coisas que já estão acontecendo. Esses dois aqui fizeram o quê? Eles descobriram a teoria celular. Como assim? Com base nos inúmeros estudos de vários cientistas, ou seja, eles passaram a falar que todos os seres vivos eram constituídos pelas estruturas que os antepassados ou os cientistas anteriores a eles tinham observado, como Robert Hooke, por exemplo. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um aglomerado daquilo que já tinha sido observado e começaram a chamar, então, de teoria celular. Então, vê se esses caras aqui não merecem um turn down for what para eles. Por quê? Cara, eu peguei algo que não fui eu que inventei e eu dei nome. E esses caras levaram todo o crédito. Cara, eu acho muita, muita, muita sabedoria, sacanagem. Ah, depende. Cada um tem um ponto de vista. Mas, de uma forma geral, o que eles fizeram? Eles pegaram o conteúdo científico, sintetizaram aquele assunto e conseguiram elaborar uma teoria a qual vigoram até hoje. Então, nós temos aqui, esses caras realmente têm o crédito, né? Por conta disso, em virtude de conseguir compilar esse avanço científico e a gente desenvolver as coisas. Pessoal, quando a gente fala de célula, eu estou falando de um funcionamento de algo microscópico. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o tamanho dessas estruturas e aí você vai se espantar um pouquinho. Pessoas, vamos lá. Avanços tecnológicos favorecendo o estudo das células, dos tecidos e dos tecidos que elas formam. Lembrando lá um pouquinho o conceito de ecologia com você. Eu sou um indivíduo, certo? Um organismo que tem tecidos que são formados por células, que são formados por elementos químicos, que são formados por compostos químicos, perdão, por compostos químicos que são formados por elementos químicos, que são formados por átomos. Tá bom? Ao longo do tempo, a gente passou a olhar para o ser humaninho, para as espécies, enfim, e passou a identificar os padrões que existiam entre uns e outros. O teu corpo, para você ter uma ideia, você tem uma gama de tecidos, né? A gente passou o oitavo ano inteiro falando sobre tecido ósseo, muscular, nervoso, enfim, todas as estruturas que formam os nossos sistemas. Esses sistemas são formados por tecidos. Esses tecidos por células. Essas células, então, foram observadas com estruturas como essa daqui. O microscópio óptico, né? O microscópio mais trivial que nós temos hoje não é um microscópio ruim, tá? Ele consegue aproximar até próximo de duas mil vezes, tá? Um tecido. Então, quando eu bato as lentes, aquele jogo de lentes aqui, esses arranjos aqui, aquele coisinho que gira embaixo, é uma aproximação, né? Então, ele vai, cada vez que você gira, você coloca uma lente que dá um zoom ainda maior na estrutura, e aí, dependendo do que você quiser estudar, enxergar, fazer análise, enfim, você consegue tirar, extrair informações dali. É assim que nós fazemos análise de boa parte dos exames que a gente conta por aí, tá? O microscópio, galera, tem um troço bem curioso, até ainda é usado, na verdade. Como é que eles fazem para saber quantas células tem, enfim, blá, blá, blá? Quando você olha no microscópio, você vai encontrar uma estruturinha assim, redonda. Se você tivesse aqui, eu ia levar você para o laboratório, eu ia ficar lá, né, olhando lá, mas, enfim, não deu. Em cima do lado da estrutura tem uma grade, assim, ó. Bem retinho, né, como a gente pode ver. Nessa grade, o que um cientista lá faz? Ele pega, avalia o material, e na medida que ele vê, por exemplo, tem hemácias aqui, células do sangue. Para não contar tudo o que está aqui, ele conta essa unidade aqui, que às vezes é por decímetro cúbico, às vezes é por decímetro quadrado, enfim, cada um, cada uma das estruturas ali vai ter um grau de referência, tá? Eu vou olhando isso daqui, eu vou contando, fica com o contador na mão, olhando lá e falando, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cara, mecanicamente ainda. Por quê? Porque é eficiente, só que não é super eficiente. Os mais eficientes, hoje nós temos microscópicos, e microscópios, que fazem análise, quando se coloca numa máquina, ele já tira certas informações dali. Só que são máquinas extremamente caras, que ainda não estão em larga escala sendo produzidas, ou pelo menos não chegaram até os laboratórios, enfim. Nada ainda consegue substituir a mão humana, ok? Porém, alguns processos, acontece muita falha, né? Ocorre muita falha nessas análises. Para que essa falha seja minimizada, é sempre, então, a tecnologia vai avançando e vai conseguindo fazer de uma forma mais eficaz cada um desses processos aqui, tá? Mas, enfim, isso aqui é como um cientista fazia até pouquíssimo tempo atrás, e alguns ainda fazem, tá? Mas, esse telescópio, um telescópio comum, que boa parte dos exames é realizado neles. Porém, existem outras estruturas que fizeram com que o avanço científico fosse muito mais significativo, tá? O caso aqui, nós temos agora os telescópios chamados de telescópios, nossa, telescópio, já estou olhando para o universo, já. É... Microscópio eletrônico, tá? Apago o que eu falei de telescópio. O microscópio eletrônico, apesar de ser telescópio, microscópio, a gente está falando de... de... jogo de lentes, enfim, né? Essas estruturas aqui, cada uma delas tem a sua função. A microscópia eletrônica, que é o caso desse camarada que você está vendo, galera, isso aqui é um microscópio, é como é feito ciência hoje. Então, o cara não fica mais olhando apenas na ocular ali, né? Naquelas bolinhas ali que ele fica colocando o olho lá dentro. Isso aqui é um telescópio atômico, ou seja, eu tenho feixe de elétrons saindo de um elemento radioativo que está jogando sobre uma amostra esses elétrons. A partir disso, ele consegue abstrair imagens. Esse cara é tão potente que às vezes ele pode destruir um tecido que está sendo avaliado lá. Vamos supor que você foi chamado para fazer análise de um tecido no microscópio eletrônico. E era de um criminoso, enfim. Aí esse cara, você coloca a única amostra que tem no negócio e você regula errado o teu microscópio. Aqueles elétrons saem com tanta energia que ele acaba queimando todo o tecido e você não tem mais prova alguma daquilo que estava diante de você. E agora você acabou de inocentar um criminoso. Olha só que responsabilidade e tem o cara que manusei isso daqui. Galera, é claro que eu estou fazendo só uma piadinha porque não é dessa forma que a gente faz esses tipos de exames. De análise, ele é. Deixa eu pegar aqui o melhor copo do mundo. Vou tomar uma aguinha, desculpe. Desculpe o gole aí também que se escutou. Galera, esse telescópio, esse microscópio eletrônico ainda, ele é muito caro, tá? Quando eu estudava, não faz tanto tempo assim, tá? Eu me formei em 2000 e... Me formei em 2007 na faculdade. Olha só, você estava com dois aninhos, acho. Mas, esse microscópio, havia um apenas no Paraná, que era na Universidade Federal do Paraná aqui. São Paulo tinha um pouco mais, só que a manutenção dele é muito cara. pra você fazer qualquer ajuste, se você mexer errado, se regular ele, pra regular, como eu tenho que lidar com equipamentos bastante precisos, enfim, chega a 15 mil reais a visita. Então, se você quiser ganhar uma grana aí, trabalhar como técnico de microscópio eletrônico, tem mercado, tá? Hoje em dia, a gente tem bem mais, né? As nossas universidades aí acabaram expandindo, né? Hoje já tem bastante desse telescópio, microscópio, telescópio, estou enfatizando, desses microscópios espalhados por aí, mas eles estão fazendo, então, essa produção aí nas universidades, informe eles. Quando você chega lá, parece, na verdade, chega pra... numa sala de ter um microscópio desse, parece... é uma máquina, gente, muito grande, tá? O camaradinho, ó, você tem que ver aqui, eu tenho três telas, uma delas pra fazer a... tirar as fotos das imagens, outras aqui, só pra fazer a regulação, pra ver se a imagem tá sendo... se tá... como é que é? Equilibrado ali, se ele está reguladinho certinho, pra poder fazer o exame na medida correta, enfim. Cada material que você está analisando, é necessário uma configuração, então, tem que ser bem responsável pra fazer a mensuração disso daqui. Também temos o microscópio de varredura. O que a microscopia de varredura faz? Diferentemente desse cara, esse cara aqui, galera, ele custa, em média, e eu não sei hoje, tá? Mas, até um tempo atrás, o preço equivalente desse cara aqui, esse custava, perto de 1 milhão e 200 mil reais, um telescópio, um microscópio desse, e um microscópio de varredura, custava em torno de 300 mil reais. Tá? Então, são equipamentos muito caros, realmente, portanto, né, não vai ser muito fácil mesmo você encontrar por aí. Mas eles têm, cada um a sua importância. O microscópio, o microscópio de varredura, ele mostra aquelas imagens 3D que você vê, tá? Às vezes lá, aquelas moscônicas, aquele zoião grandão lá, aquilo é feito com microscopia eletrônica de varredura, tá? Esse exame é tão preciso, é tão específico, aqui dá para você ver como que o homem consegue, com o equipamento, com o conhecimento científico, aplicar isso na ciência. O exame, a amostra para esse microscópio aqui, ela precisa ser revestida com ouro. Então, existe uma pequena pepita de ouro, ela vai para um negócio, uma estruturinha que vai raspar esse, vai fazer pó de ouro, vai cair sobre a amostra, para que essa amostra não seja queimada pelo feixe de elétrons que vai estar passando por ele. Lembre que eu estou falando de material biológico. Material biológico, às vezes, dependendo da quantidade de energia, ele se deteriora, ele queima, né? Então, para isso, eles cobrem ele com ouro e aí eu tenho o formato, dá para eu conseguir fazer análise deste camaradinho. Então, isso é uma das técnicas que a gente acabou fazendo. Lembre que a mordomia humana, a administração do homem, vem de aplicar aquilo que sabe. Quando eu e você, a gente consegue pegar algo e aplicar, eu estou sendo sábio. se eu só sei a teoria, eu só sou um cabeção, certo? Você não está aplicando nada naquilo que você sabe. Então, não adianta nada saber. A questão é, aquele que faz mais e melhor com aquilo que tem, é a pessoa que consegue se dar bem na vida. Então, aprenda a manusear aquilo que está na sua mão. Às vezes, a tua praia não é muito estudar. E tem muita gente que foi muito bem sucedida nisso. Mas por quê? Porque pegou algo e usou daquilo muito bem. Essa pessoa foi mais sábia do que usou alguns outros que estudaram muito, sabem muito a teoria, mas hoje não tem grande relevância na geração, enfim. Então, esses caras aqui, óbvio que eu não estou falando de um camarada só que criou esses microscópios. Lembra que desde Robert Hooke houve um avanço científico para construir. Aqui tem duas imagens do microscópio eletrônico. Aqui, a linda da mitocôndria. Olha só. A aproximação desse microscópio, galera, enquanto um é de duas mil vezes, o microscópio óptico comum, o óptico, o microscópio eletrônico ele chega a 100 mil vezes a aproximação ou então o aumento do tamanho aqui da estrutura. Aqui é a mitocôndria, complexo golgense de uma célula. Então, eu estou fazendo um foco muito, muito, muito maior naquelas estruturinhas lindas que você tem nessas 30 trilhões aí. E aqui, o material secular também, retículo endoplasmático rugoso, granular, complexo golgense, uns Mzinhos aqui de mitocôndria e um núcleo celular ali com o nucleolo, enfim. Se você não estiver vendo, depois você consegue ver. E aí, as imagens mais legais, né? Da microscopia e varredura. Aqui eu tenho uma formiguinha. Galera, uma formiga, ela tem muito mais material do que eu e você, a gente imagina. Né? Esses esqueletos, enfim. todas as estruturas, olha como é que é feito a anteninha desse camarada, um olho, né? Um olho composto da formiga, essas espículas sobre ela, enfim. Tudo isso, só foi possível essa observação por meio dessa tecnologia mesmo. Professor, o que vai mudar a minha vida? Fica vendo essas coisas? Queridão, às vezes, até para fazer pesticidas, tá? A gente precisa ter uma praga, por exemplo, combatendo lá uma lavoura, enfim. Eles acabam medindo, vendo como o animal funciona, eles conseguem fazer o controle biológico, o manejo biológico dessas espécies. Infelizmente, né? Às vezes, a gente tem que usar o papel de mordomo do universo controlando esses sistemas aí. Óbvio, daí pensando também num bem maior, né? Aqui mais uma, uma imagem de um olho de mosca, para você ter uma ideia. Também o olho composto e entre eles aqui, um grande número de estruturas, né? Sensoriais aí. Por isso que, vendo isso daqui, você percebe por que você nunca consegue pegar uma mosca, né? Você vai tentar pegar e a bicha já escapou de você e você fica com aquela cara de bobão. Por que que acontece isso? Cara, ela tem estruturas de mecanismo de defesa. Então, ela não vai ficar vacilando ali na tua frente, moscando ali, tá? Pessoinhas, ó, unidades de medida, isso aqui só para a gente ter uma equivalência do tamanho, tá? Então, ó, milímetros, né? Aqui eu consigo captar pela visão comum, né? Era para colocar ali visão sem uso técnico ou tecnológico. Micrômetro, então, é mil vezes um milímetro, um nanômetro é mil vezes um micrômetro e um angstrom é o equivalente a dez vezes um nanômetro, tá? O angstrom talvez seja a menor unidade de medida aqui, a gente vai acabar quase que nem comparando tanto. Mas você pode ver, ó, aqui, o microscópio ótico, ele vê a nível de micrômetro. O telescópio eletrônico é quem consegue atingir essa unidade mais baixa aqui. Lembrando que algumas coisas nós não ainda conseguimos ver, tá? Para você ter uma ideia, um nanômetro está aqui. Então, os nanômetros eu consigo ver por microscópio eletrônico. Lipídios, a camada lipídica da membrana lá das células. Então, olha só, aqui eu estou falando de nível atômico, tá? O átomo em si. Galera, o átomo, ele é tão pequeno, tão pequeno, que se eu fosse pegar, aumentar ele para ver as estruturas dele, se eu pegasse e deixasse o núcleo do átomo do tamanho de uma bola de golfe, a eletrosfera em torno dele seria o maracanã. Então, se eu colocasse uma bola de golfe no centro do maracanã, eu estaria vendo o núcleo do átomo e a eletrosfera, que é um dos elétrons circulam, seria o maracanã inteiro, tá? Aquela parte gigante que você está vendo em volta. Professor, e no caminho? Espaços vazios, tá? Boa parte das coisas que você toca, elas são reações de polaridade molecular e ela tem uma resistência ali. Então, na verdade, boa parte disso é espaço vazio. Olha só que loucura. Meunólo na tua cabeça agora, né? Mas enfim, vamos lá. O átomo, então, é a estrutura menor que você tem. Então, é 0,1 nanômetro o tamanho desse cara. Aí vem os lipídios, as proteínas transmembrana, vírus da gripe que consegue entrar dentro de algumas estruturas, aqui uma bactéria eucarionte, a mitocôndria, nossa organela celular, as células vêm aqui, tá? Estão, então, em termos de 10 a 100 micrômetros de tamanho, tá? Mais ou menos aí seria estrutura, escala em tamanho, tá? Ó, óvulo humano, daí já começa a aparecer aqui um pouquinho mais estrutura, um ovo de rã, só para comparar, ovo de galinha, ovo de avestruz, e aqui uma mulher adulta que eu achei sacanagem, aqui basicamente eles estão falando que ela tem um metro, eu não sei o tamanho da menina aí que você está imaginando, mas deve ter umas baixinhas aí, né? Então, enfim, não vou fazer bullying com ninguém aqui, eu prometo. Aqui tem, mais ou menos aí, vamos colocar com em 70, tá? Vamos supor que ela está um pouquinho mais para o lado aqui e aí você tem ali o tamanho. Isso é só uma escala para você poder acompanhar e vislumbrar um pouquinho aqui do tamanho. Fatamente, você não está vendo também, né? Que essa nossa imagem aí para a TV aqui não fica tão boa, mas depois em casa dá uma comparada, tá? Tipos celulares. Galera, nós temos dois tipos básicos de célula, tá? Primeiro deles são chamados seres procariontes. Quem são seres procariontes? Procariontes são seres que não têm muita estrutura, seres precários, logo, eles são precariontes. Meu Deus, professor, é meu Deus, mas você vai lembrar. Galera, seres eucariontes, basicamente, você encontra assim, eles têm uma estrutura celular, como você está vendo ali, e eles têm um material genético dentro deles. Nada mais do que isso. Às vezes, alguns ribossomos ali, patati, patatá, tá? Como é o caso aqui, citoplasma, ribossomo, e o material genético disperso no citoplasma. Não existem organelas celulares complexas, tá? Por isso, são chamados de procariontes. São seres menos desenvolvidos, tá? E quem compõe este grupo aqui, basicamente, bactérias, ok? Em grande escala, aí, você vai encontrar assim. E por fim, e aí a gente basicamente encerra a nossa aula falando desse assunto, é, são os seres eucariontes. Eucariontes, eu, eu. Se você tem uma crise de identidade e se acha pior do que uma bactéria, eu não estou falando de você. Mas se você acha que você é melhor que uma bactéria, então, neste caso, você é eu. Eucariontes são seres muito bem desenvolvidos, tá? Com estruturas, né? Dentro aqui das moléculas. Aqui, então, uma célula vegetal e uma célula animal sendo representadas, né? Por uma imagem, uma figurinha aí. Mas, o que acontece muito é, boa parte dos estudos hoje são feitos sobre esses, análises dessas células. Lembre, galera, você não é um emaranhado, você não é uma construção aí sem parar, tá? Nós somos seres uni ou pluricelulares? Pluri, né? No plural, nós temos muitas células e no caso ali ele é 30 trilhões e seres unicelulares também possuem a sua complexidade aí em alguns seres, por mais que tenham uma célula só, são chamados de seres eucariontes, que é o caso dos protozoários aí também, tá? Lembrando assim, você, galera, tem uma coisa que eu só fui aprender na faculdade e acho que eu já comentei com vocês quando a gente estava no oitavo ano, mas você não é apenas um emaranhado de células assim, tá? Deixa eu colocar aqui uma estruturinha só para você poder observar. Isso aqui seriam as células da pele, tá? De uma forma bem grosseira. Então você tem o núcleo da célula ali, cada bolinha que você está vendo é o núcleo, enfim. Essas células sim, elas ficam coladinhas uma na outra ali, recebendo os nutrientes, enfim, trocando, sendo felizes para sempre, tá? Mas nem todo o nosso corpo é composto dessa forma. As estruturas ósseas, para você ter uma ideia, elas têm uma célula e em torno dela matriz celular, uma outra célula e matriz extracelular, uma célula, matriz extracelular, matriz extracelular. Então essas células elas estão envoltas por matriz extracelular. Então você não é um monte de tijolinho apenas, tá? Tanto é que quando você parte desta para melhor, você acaba tendo então parte do material decomposto e parte dele fica mais mais tempo, né? Aqui, que é o caso dos ossos. Os ossos é por conta da matriz extracelular que é riquíssima em cálcio e outros sais então ele faz com que esse material ele perdure mais tempo por não ser um material apenas biológico, tá? Ele também é muito mais mineral do que orgânico. Enfim, e lembrando que cada célula do teu corpinho ela tem uma estrutura, ela tem um tipão, né? Nós vamos falar disso a partir das próximas aulas aí, mas por exemplo, se eu for falar do tecido nervoso, vou falar de células neuronais. Células neuronais são muito diferentes de células musculares que por sua vez são muito diferentes de células epiteliais que por sua vez são muito diferentes de células adiposas. Apesar de ser célula, cada uma tem uma função, uma predestinação diferente vindo do organismo, né? Ele vai produzir algo. Células, por exemplo, vegetais, elas têm algumas estruturas internas que eu não encontro nas células animais. Nós vamos fazer o comparativo nas próximas aulas aí também para poder desmistificar um pouco esse assunto. Tá bem? Galerinha do bem, espero que você tenha estudado bastante aí. Vamos, não esqueça por gentilezinha de fazer o teu PES, né? A tarefa lá que está no PES e também de fazer a toda a vista, né? do material ali que a gente está disponibilizando para você. O material está aqui, está tudo explicadinho, dito por escrito na descrição da sua tarefa o que você deve fazer a partir de agora, tá bom? Vamos fazer a nossa live ainda essa semana e aí a gente termina nosso assunto aí de biologia. Tranquilo? Galera, Deus te abençoe, é nóis! Tchau!